Vamos ler, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, a palavra que está escrita no capítulo 1º da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Em Efésios, capítulo 1º. Se todos acharam, vamos ler então com a ajuda de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco, em toda sabedoria e prudência. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para a louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principal poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Queridos irmãos, Paulo aqui, primeiro, ele faz aqui esta saudação, aos irmãos de Efésio, de Éfeso, e, desejando a eles, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. uma saudação, irmãos, que descreve a maior riqueza que a pessoa pode alcançar, agraciado por Deus, e também em paz com Ele. quando a graça de Deus alcança uma pessoa, é porque os olhos de Deus se agradaram dela, e naturalmente há uma aceitação de Deus, logo então existe paz, entre Deus e a pessoa, porque se não houver esta paz, não pode haver a comunicação de Deus com a pessoa, é como quando aparecem duas pessoas que se não têm amizade, ao contrário, não desejam estar perto uma da outra, então, ainda que haja algum favor, mas o favor vem, sem aquela aproximação de paz, faz o favor porque a pessoa está precisando, mas não porque tem paz com ela, mas aqui é diferente, favor de Deus, com a paz de Deus, que toma o ser humano, e ele sente liberdade de estar perante o Senhor, e a coisa mais difícil que existe para os irmãos, para os crentes, é não ter paz com Deus, ainda que alcance favor do Senhor, mas não consegue estar bem com o Senhor, porque a paz se desfez, por algum delito, por algum mal que cometeu, por algum acidente que ocorreu na vida espiritual, recebeu o favor de Deus, mas não está em paz com Deus, e aquele desejável então, que a paz de Deus, da parte de Jesus Cristo, tomasse os corações daqueles irmãos de Éfeso, e é o que o Senhor sempre, também transmite a todos nós, a graça, quer dizer, a abertura da porta da misericórdia, e dos favores de Deus, e também da nossa comunhão com Ele, aí ele faz aqui irmãos, uma exposição tão maravilhosa, ele bendiz a Deus, por haver abençoado em Cristo, o povo a irmandade, com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, ele bendizia a Deus por isso, por o Senhor ter derramado sobre o povo, as bênçãos espirituais, que era exatamente o agraciamento de Deus, na paz com Ele, e também por haver feito a eleição, ou seja, a escolha de cada um de nós, nele, para um motivo que fôssemos santos, e sem necessidade de sermos repreendidos, diante dele, em amor, e também pela predestinação que ele fez, ou seja, antes de nossa existência, já definiu um destino, cujo destino é a volta de nós, para juntos dele, segundo o beneplasto da sua vontade, ou seja, segundo a sua boa vontade, o seu querer, que ele teve, com a finalidade, de fazermos, para louvor daquilo que é dele, sendo nós agradáveis a ele, ou seja, ele tem prazer, tão bom, quando se encontra duas pessoas, que entre si são agradáveis, sentem-se agradáveis, sentem-se agradáveis, a pessoa, de receber a presença, desta pessoa amiga, porque estão bem, e isto é tão bom, quando há, irmãos, em Jesus Cristo, esta forma, de sermos agradáveis a Deus, de sermos, queridos por ele, ele ter prazer, de que nós nos aproximemos dele, isto, irmãos, não tem preço, e ele diz aqui também, que fez abundar para conosco, em toda a sabedoria, e prudência, e descobrindo, o mistério da sua vontade, que estava escondido isso, ninguém sabia, lá nos céus, segundo a boa vontade, que ele tinha proposto, em si mesmo, Deus, em si mesmo, sem ninguém saber, porque era mistério, se é mistério, é porque está oculto, ele fez uma proposta, em si mesmo, de tornar, a congregar em Cristo, todas as coisas, porque não estavam congregados, todas as coisas, estava congregado com ele, a família, que estava com ele, que está, na sua glória eterna, nos céus, isto sim, porque congregar, é reunir, é unir, nós estamos aqui, juntos, estamos congregados, aqui está a congregação, reunida, então, o que ele fez? Ele propôs, este mistério, depois contou, manifestou depois, de tornar, a congregar, nele, na pessoa, do seu santo filho, Jesus, outra vez, os povos, porque com ele, estava, e está congregada, a família, nos céus, mas, aqui na terra, não, que ele tinha feito o homem, a sua imagem e semelhança, para poder estar junto dele, mas, separou-se, por causa do pecado, agora, ele faz, então, este novo propósito, pegou, e, predestinou, escolheu, denominou, já, cada um, e, já definiu, a vida de cada um, nesta, predestinação, e, enviou Jesus, para tornar, então, a trazer de volta, para ele, na dispensação, da plenitude, dos tempos, isto é, irmãos, dispensar, a plenitude, é completar, o que falta, plenitude, é uma coisa, plena, completa, perfeita, que não falta nada, na dispensação, ou seja, no tempo, que ele ia abrir, os céus, e mandar, de lá, para, completar, o que falta, nesta família, aqui, neste planeta terra, para, preparar, para, poder receber, com ele, na outra família, lá nos céus, este é o trabalho, de Deus, que Paulo, estava dizendo aqui, que era, tanto, os que estão, lá nos céus, que ele preparou, para nos receber, como, também, os que estão, na terra, que somos nós, que estamos, sendo preparados, para sermos aceitos, no céu, nele, dizia Paulo, digo, em quem, também, fomos feitos, herança, então, nós somos, herança, de Deus, ninguém, abre mão, de herança, irmãos, pessoa, quando recebe, uma herança, não abre, uma, fala, não é meu direito, isso aqui é meu, isso aqui eu ganhei, é meu direito, é minha herança, nós somos, herança, de Deus, e ele faz, tudo, para não perder, esta herança, porque, nos predestinou, conforme, o propósito, que ele fez, que fez todas as coisas, segundo, o conselho, da sua vontade, olha, mas aqui tem um, é muito profundo, o conselho, de Deus, para tomar esta medida, de revelar, este mistério, de tornar, a congregar, consigo, os povos, que se perdeu, se perderam, o ser humano, ele, fez segundo, o conselho, mas, não foi conselho, de alguém, porque, quem poderia, aconselhar, o senhor, quem poderia, sugerir, ao senhor, o que fazer, quem poderia, iluminar, o senhor, para fazer, alguma coisa, pois, ele é a fonte, de toda a luz, de toda a sabedoria, todo o poder, está nele, então, o conselho, que ele usou, foi a sua vontade, ele fez, segundo, a sua vontade, para que, nós fôssemos, para a louvor, da sua glória, nós, os que primeiro, esperamos em Cristo, então, quem está aqui, ouvindo esta palavra, nesta manhã, cuja esperança, está em Jesus Cristo, filho de Deus, então, fomos postos, para a louvor, da glória de Deus, para agradar a Deus, para ele se sentir, irmãos, aceitarmos, de forma, agradável a Deus, o nosso louvor, deve ser, agradável a Deus, os nossos pensamentos, agradáveis a Deus, a nossa personalidade, deve ser, agradável a Deus, o nosso gênio, nossa maneira de ser, nossa forma, de nos conduzir, devem ser, agradáveis a Deus, porque, ele é louvado, na sua glória, porque ele dispensou, para nós, e ele espera, o retorno disto, e o que que ele dispensou, para nós, irmãos, vamos ver aqui, o que que ele fez, em quem também, vós estáis, estamos nele, depois que ouviste, a palavra da verdade, quando nós ouvimos, a pregação, da palavra, quando nos foi anunciado, Jesus, e, que é o evangelho, da nossa salvação, e nós cremos, quando cremos, no Senhor, então, recebemos em nós, um carimbo, um selo, com o Espírito Santo, da promessa, tem gente, que pensa, que este Espírito Santo, da promessa, a pessoa recebe, quando começa a falar, em línguas, não é, porque tem gente, que morre, velha de crente, e nunca falou, em novas línguas, mas foram selados, com o Espírito Santo, e o selo, do Espírito Santo, nos fez vir aqui hoje, porque agora, nós somos dele, é um documento, selado, reconhecido, documento, que tem poder, documento, que tem força, documento, que não pode ser, violado, selado, com o Espírito Santo, da promessa, e olha, o que é, este Espírito Santo, que ele colocou, em nós, é o penhor, da nossa herança, o que é penhor, penhor, é garantia, irmãos, a pessoa, quando, fica devendo, para alguém, ele precisa pagar, e promete de pagar, olha, eu vou pagar, daqui seis meses, então a pessoa, que tem o crédito, diz, mas eu preciso, de uma garantia, como é que você vai garantir, que me paga, aí eu falo, bom, eu tenho um bem meu, que vale muito mais, do que isso, que eu estou te devendo, do que isso, que eu estou te prometendo pagar, vale muito mais, eu tenho este objeto aqui, que eu vou te deixar, na tua mão, e vou penhorar ele, eu vou te entregar, e você, quando eu te pagar, você me devolve, está bem assim, então este aqui é o penhor, todas as vezes, que você lembrar, de me cobrar, você vai olhar e dizer, não, não, mas o penhor está aqui comigo, eu tenho garantias, a irmandade, tem garantido, em si, que vai receber, a herança nos céus, ou não, se não tem, precisa ter, essa garantia, este selo, é o Espírito Santo, da promessa, é ele, que te faz vencer, as tribulações, é ele, que te faz vencer, os obstáculos, e as dificuldades, é ele, que na hora, que você está lá, no fundo do poço, nasce uma pequena, chama de esperança, e você se levanta, outra vez, é ele, que quando você, está na fé, abalada, abalado, sem forças, e quando clama, ele faz um movimento, pequeno, dentro de si, e você chora, sai uma lágrima, dos olhos, e passa, a amar a Deus, não perca, este selo, porque se você, perder, este documento, você, quando, tiver, que resgatar, para herdar, a herança, você não tem, com quem, mas, bem-aventurado, quem está aqui hoje, que tem garantido, em si, eu tenho comigo, o selo, do Espírito Santo, tem gente, que acha, que eu não tenho, ah, mas eu sou, tão fraca, tão fraco, eu acho, que Deus, nem se lembra, de mim, só o fato, de dizer, que você é fraco, que você é fraca, e pensar, que depende de Deus, que Deus não se lembra, de ti, é porque, em ti, já está, aquilo que é de Deus, aquele que não tem Deus, ele nem lembra disso, só lembra do que os olhos veem, mas você lembra, que Deus existe, lembra, que você precisa dele, você lembra, que depende dele, é porque, dentro de ti, existe aquilo que é dele, e aquilo que é dele, é o Espírito Santo, da promessa, que vem lutando, para te ajudar, a não ser vencido, pelo pecado, bendito seja o Senhor, então, Paulo diz assim, então, eu ouvindo, a fé que está em vocês, aí em Jesus Cristo, e a caridade que vocês têm, eu não cesso, de dar graças a Deus, por vós, lembrando de vocês, nas minhas orações, e peço, para Deus, e nosso Senhor Jesus Cristo, que dê, em seu conhecimento, o Espírito, de sabedoria, e de revelação, ele pedia isto, e esse pedido, está de pé, irmãos, que o Senhor, nos dê, o Espírito, de sabedoria, e de revelação, isto é o dom, de conhecer, pelo conhecimento de Deus, em nós, ser para nós, transmitida a sabedoria, e o conhecimento, e a revelação, entender os mistérios, que nos fazem, ser chamados, filhos de Deus, e hoje, por esta palavra, ele diz, porque ele dizia assim, porque ele iluminou, os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam, a esperança, que vocês têm, nessa vocação, e também, conhecer as riquezas, desta herança, que existe, crente, quando, desconhece, irmãos, a riqueza, que tem, desta herança, que alcançou em Cristo, ele não dá valor, mas, quando ele conhece, a sobreexcelente, grandeza, deste poder, de Deus, que está em nós, nós, os que cremos, segundo a operação, do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando a ele, dos mortos, que colocou Deus, a ele, na sua direita, esse poder, está em nós, olha irmãos, o poder, de vencer as dificuldades, deste mundo, não é nada, isso aqui é coisa, é pequeno, porque o poder, que está em nós, é superior a isto, o poder, que está em nós, é superior, às tentações, que chegam, é só clamar, pelo sangue, do Senhor Jesus, a tentação, cede, vai embora, o adversário, irmãos, ele respeita, um filho, uma filha de Deus, que nele, está o selo, do Espírito Santo, porque não pensam, os irmãos, vejam, para o adversário, tocar em Jó, precisou ser, permitido, por Deus, Deus falou, está bom, vai lá, e mexe, na carne dele, mas não toquem na sua alma, então, irmãos, o adversário, para nos vencer, ele precisa lutar muito, e nós é que precisamos ceder, se nós não cedemos, deixa ele que lute, você chora, você geme, derrama lágrimas, e lamenta, mas não é vencido, não é vencida, porque o poder dele, está em ti, mas isso não é nada, é coisa pequena, da vida, o maior poder, que está em cada homem, que está ouvindo aqui, cada mulher, que está ouvindo aqui, pelo selo, do Espírito Santo, está na hora, que a morte chegar, e jogar teu corpo, na cova, no cemitério, matou, levou embora, acabou, o fulano, já era, morreu, foi enterrado, ficou na história, se fez história, se não fez, já já se esquece, mas não é isso, é que ele caiu lá no buraco, foi sepultado, a terra vai comer, mas ele, o poder que está nele, está esperando a hora, do senhor dizer, agora, pode vir, a morte que fez tudo isso, é afastada, e ele sai com vida, este poder que Deus deu a Jesus, que quando chegou a hora, ele se desenrolou, do lençol que ele está, ninguém foi lá soltar o senhor Jesus, que estava envolto do lençol, quando ele ressuscitou, ele desamarrou tudo, jogou lá do lado, que João viu lá, um montinho de pano, que estava enrolado no senhor, jogou lá, e saiu andando, este poder está em nós, sabe irmãos, não importa que a morte venha, mas vai chegar o dia, que ela tem que ceder, e nós vamos sair, já não vamos sair, com aquele corpo mutilado, um que morreu atropelado, um que morreu de câncer, outro que morreu, de tanta coisa, que leva a morte, mas isso aí é aqui, é no corpo terreno, é coisa da terra, mas a hora que você subir, a grandeza de Deus, revelada em Cristo, vai aparecer em ti, um ser para viver a eternidade, não vai ser mais mulher, não vai ter corpo de mulher, não vai ter esse corpo de homem, porque um tem uma perna ruim, outro tem um braço, outro é cego do molho, outro manca, outro geme, nada disso é perfeito, como o corpo de Cristo, existe favor maior do que este? Então não existe, e foi isso que Deus fez conosco, ora, se Deus fez tudo isto para nós, então Ele não pode te fazer vencer, as lutas e as dificuldades, as tormentas desta vida que se levantam, aquilo que te deprime, te faz chorar, Ele não tem poder de te ajudar, Ele disse, esforça-te que eu te ajudarei, a palavra desta manhã, é para dizer irmãos, que Paulo orou por nós, e Deus ouviu a sua oração, e Ele quer derramar a plenitude, dos tempos finais, e a plenitude, é completar o que falta, a igreja que está aqui hoje reunida, o que é que nos falta, para aproximarmos mais de Deus, e vencer este mundo de ilusão, de tentação, de corrupção, sem ficar perdidos aqui, o que é que falta, o Senhor nos concede, pela palavra irmã, não sejamos vencidos, pelas tentações, não sejamos vencidos, pela imprudência, da nossa vida, não vamos ser vencidos, por aquilo que o adversário, levanta para nos jogar por terra, levantemos a nossa cabeça, e vamos olhar além do véu, mais para frente um pouco, lá está a nossa redenção, ninguém vai roubar, a nossa coroa, ninguém vai tirar de nós, a nossa herança, glória ao nome do Senhor, saiba, irmã, e a 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 irmã, que temos garantido, para nós, um futuro de glória, na plenitude dos tempos, será que não está chegando, o tempo, da dispensação, da plenitude irmão, dispensação é abrir, a pessoa chega na torneira, falta água, então abre a torneira, irmãos, com a sede, põe lá o copo embaixo, e começa a pingar água, meu Deus, eu estou morrendo de sede, e não sai água, será que não tem alguém, que pode abrir o registro, e dispensar a água, que eu estou morto de sede, está chegando o tempo, do Senhor abrir o registro, a dispensação, e começa a soltar, o que é dele, para quem, para os eleitos, para os santos, para os amados, para os que são selados, igreja selada, que em ti está o Espírito Santo, põe-te em comunhão, porque o Senhor, quer dispensar, o que é dele, santo é o Senhor, olha irmãos, a dispensação de Deus, nos tempos, fez com que a ciência, Deus abrisse, a torneira da ciência, houve um tempo, irmãos, em séculos passados, que o Senhor abriu, para o homem, o conhecimento, as leis, da própria natureza, e os estudiosos, descobriram, fórmulas, matemáticas, científicas, que até hoje, são incontestáveis, e descobriram, Deus abriu, para eles, chegou o tempo, da arte, os grandes pintores, e Deus abriu, fizeram pinturas, que nunca mais, apareceram outros, que superassem, era Deus, que manifestou o nome, abrindo a ciência, que está dentro da cabeça, do homem escondido, e Deus abriu, depois, veio a música, os grandes compositores, nunca mais, apareceram outros, hoje, invento música, de todo jeito, mas, iguais aquelas, não, era a dispensação, de Deus, era o tempo, depois, veio o tempo, de cumprir, próximo, a volta, de Jesus Cristo, preditas, pelo profeta, Daniel, nos últimos tempos, a ciência, se multiplicará, ninguém imaginava, como é que ia multiplicar, a ciência, e multiplicou, e está se multiplicando, tanto, que o ser humano, os próprios cientistas, não conseguem, acompanhar, a evolução, da própria ciência, que é descoberta, a cada dia, que são, incompreensíveis, para a pessoa, natural, nós não compreendemos, o que é que, é desenvolvido, da ciência, basta ver, quem que podia imaginar, irmãos, quem que podia imaginar isso, que chegaria o tempo, que a pessoa, pegaria na mão, sem fio, tem nada aqui, ligado, e falaria, em instantes, em segundos, com o Japão, com a China, e via a cara, do fulano, que está falando, do outro lado do mundo, podia imaginar isto, mas chegou o tempo, que Deus abriu, a torneio, da dispensação, da ciência, os grandes, equipamentos, que existem, os aviões, aquilo que voa, até outros, lugares, neste universo, não é ciência, quem que podia imaginar, que podia um homem, chegar no lugar desse, e chegou, e vem vindo, e vem crescendo, quem que podia imaginar, irmãos, de fazer, uma operação, médico, de um outro país, opera, cientificamente, em uma pessoa, que está em um outro lugar, e é possível, a ciência, já tem aquele, que tem no braço, o celular, está aqui no relógio, por aqui, ele, ele tem contato, quem podia fazer isso, Deus abriu, e ele está anunciando, que ele, que essa dispensação dele, não restringe, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que as nossas mãos, apalpam, não, isso não é nada, isso é coisa da terra, mas o que ele quer fazer, é aquilo que está lá com ele, e derramar para nós, aqui, vamos olhar um pouquinho, para o Senhor, vai terminar a palavra já, mas o Senhor, não podia agora, abrir a torneira, da dispensação, para louvor, da sua glória, celular, não louva, a glória de Deus, avião, louva, a ciência da terra, não louva, mas a tua boca, pode louvar, o teu espírito, que está aí dentro de você, que manifesta a vida, pode louvar a Deus, dá para você arrancar, agora de dentro de ti, um louvor, a majestade de Deus, é louvor, a sua glória, conta em comunhão, quem sabe, ele abra, a torneira, da dispensação, deste século presente, e comece nesta manhã, a derramar nos céus, riquezas celestiais, ó irmãos, vai terminar a palavra agora, e o Senhor, não pode fazer isto, manifestar aqui, a sua glória, nos encher deste poder, que o homem não vê, mas o inimigo conhece, fazer uma mulher, santa no olhar, santa no viver, homem santo, no seu viver, no seu falar, homem que onde passa, fica o cheiro, de Jesus Cristo, o mundo não conhece, mas o adversário sabe, que sabe, que o perfume de Cristo, está em ti, servo de Deus, em ti, serva de Deus, você gasta um dinheirão, para comprar um perfume, importado, para que o teu corpo, tenha, aquele odor agradável, o Senhor, quer derramar, sobre ti agora, um cheiro, que vem lá do céu, é o cheiro, de Jesus Cristo, receba agora, nesta comunhão, esta glória, que desce dos céus, ela vem, e manifesta em ti, e Deus recebe, o teu louvor, nos céus, bendito, seja Deus, a Deus, e Pai, de nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos fez, dono de uma herança, que jamais, se pode imaginar, guardemos, irmãos, porque quem perde, sabe, quanto perdeu, mas nós que estamos aqui hoje, ainda há um fiozinho de esperança, conserva-te fiel ao Senhor, e Deus nos enriquecerá, daquilo que é do alto, Deus seja louvado, Amém, vamos agradecer a Deus, em oração, Amém, 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 Amém,